Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes. E chegou Ligia, é hoje o dia, sexta-feira. Chegou o fim de semana, todos querem diversão, e a galera tá ligada, é no programa Missão. E o que eu quero hoje é me divertir, eu vou beber, vou maquiar, vou pôr um vestido e vou sair. Oi! É isso, quer participar? Missão arroba jovempanfm.com.br Não perde seu tempo, conta sua historinha, a gente te dá a solução. Pra que sofrer na mão, se você tem missão? Vamos para os conselhos! Sim, temos conselhos aqui, pra você participar, você manda um e-mail no missão arroba jovempanfm.com.br Conselho de agora, minha castanha. Crush malvado! Ah, não dá, gente, por que vamos crushear com alguém que nos é malvado? Oi, Ligibob, me chamo Bruno, sou da Paraíba, pisciano, 29 anos. E aí vai minha história. Há um ano conheci pela internet um rapaz do Rio de Janeiro. Nos vimos pela primeira vez em junho deste ano. Nosso primeiro encontro foi bom. Agora, em outubro, voltei até a casa dele. Porém, a semana que passei com ele, foi bem parada. Ele praticamente não me levou pra conhecer o Rio. Fiquei na casa dele quase que todos os dias. E nos poucos dias que saímos juntos, ele dava xilique. E era um pouco grosseiro. Por fim, no último dia da minha viagem, perdi o voo. Tive que comprar uma nova passagem pro dia seguinte. Falei chorando pra ele que perdi a passagem. E quando ele chegou em casa, me viu chorando. Fez cara feia. E disse bem grosso. Você ainda está chorando por isso? Falou uma besteira. Depois veio me pedir desculpas. Eu perdoei. Porque em poucas horas, eu pegaria meu voo pra casa. Porém, a companhia aérea, sem motivo, cancelou minha passagem. Eu acabei comprando novamente uma outra passagem para seis dias depois. Quando falei pra ele isso, ele disse. Olha, meus pais vão vir na sexta. E eu vou viajar no sábado. É bom você ver um hotel. Se vir aí. Além disso, ele teve outros momentos ruins comigo. E no dia que eu fui embora, ele não se preocupou nem em me fazer companhia, indo até o aeroporto. Decidi terminar a relação. Mas aí ele me procurou, pediu desculpas. Eu achei que ele queria voltar. Acabei me declarando. Depois que me declarei, ele falou que só me queria como crush. E só ficaríamos na amizade. Eu não aceitei a situação e o excluí das minhas redes sociais. Excluí até o número dele do meu telefone. Queria saber a opinião de vocês sobre o que eu faço. Caso ele me procure pedindo pra voltar, aceito ou me mantenho firme com o mínimo de dignidade? Você já respondeu na sua frase, o mínimo de dignidade. Pra você não correr o risco de fraquejar, tudo bloqueia. Já bloqueou. Então como que ele vai te procurar? Se ele for na porta da sua casa, você fala, ai amor, o voo passou. Eu peguei. E você já era. Porque o cara te maltratou em tantas coisas. Não foi parceiro. Me deu ódio o negócio dele falar, meus pais estão chegando, se vira aí, acha um hotel. Mas esse cara pastar, grosso, mal educado, indelicado. Nem parceiro, amigo. Quem faz isso, gente? Toca o outro pra fora de casa? Cara, sem educação, grosseiro. Sem o menor delicadeza, respeito. Área pra esse cara aí. Tipo, esse é o exemplo de todo tipo de homem que você deve fugir. Do tipo de homem que se deve correr. Cara, estúpido. Ele não tem nenhum carinho humano. Fora o carinho especial por você de crush. Tem nenhum carinho que você tem com uma pessoa. Esse é o mínimo de gentileza que você faz com qualquer um. Você não toca a pessoa pra sua casa. Você não é grosso a hora que ela faz uma coisa. Você perdeu um voo e ainda teve que gastar dinheiro. Cara, foi estúpido, tirou onda. Que você tá chorando ainda? Falei de raiva, porque eu voltei aqui pra olhar pra essa sua cara feia. Pentelho dos infernos. Manda esse cara andar. Nunca mais. Pra ele não. Já achou a chance, passou, querido. Voltou pro final da fila. Aí, já tá bloqueado. Não tem como eu procurar. Ele tá no Rio, você na Paraíba, né? Nossa, eu sou bem mais da Paraíba. Bem mais. Alô, quem é? É a Pamela. Que voz doce, que voz suave, Pamela. Não tô acreditando. Você tem quantos anos, Pamela? Tenho 23. Adoro seu nome, Pamela. Tem uma amigona que te chama Pamela, linda. Gente, eu não tô acreditando que eu tô falando com vocês. Eu tô muito nervosa. Quando eu sabia que realmente eu ia conseguir participar do programa. Eu amo vocês dois. Eu já te amo muito, a Bob é falsa, não confie. Mentira, você sabe que não, Pamela. De onde você é, Paminha? Tô de BH. Ai, Cotterrânea, minha cidadinha. De que bairro? Eu moro hoje no carro-trato, atualmente. Mas eu já moro em floresta. Sei demais os dois. Na floresta, você já comeu no bolão? Já. Ai, que delícia. A gente fica no Santa Tereza, né? Santa Tereza, mas é perto, não é? É perto, é perto, é perto. Mas eu comei lá assim. Não, tinha um prato rochedão especial. É aquele mexidão? Meu amor, eu amo também. Você não faz ideia do que é isso, não. É o mexidão, aquele que vai um monte de coisa? Não, tem muito mais outras coisas. Tem mexidão, mas tem coisas, menina. Tem macarrão também, não tem? Pensa num prato sinistro. Ogro. Ogro, né? Eu imaginei. Hashtag ogro, ogro tipo GG. É o rochedão especial. Exatamente. É desse prato que meu namorado gosta. É muito bom. Olha. Também amo. E esse namorado tá andando na linha? Tá, tá sim. O último homem que andou na linha. Ai, eu espero, né? Também espero. Quantos anos você tem, Pão? Eu tenho 23. Que linda. Nunca fez um Botox. Ainda não. Me conta como é esse de corpo? Seios fartos? Ah, eu sou baixinha. Eu tenho, assim... Acho que não preciso falar, né? Mas eu sou bem baixinha. Não vou falar nela porque eu não comprometi. Fala, fala, fala. Não. Como assim? Eu sou bem baixinha. Eu tenho menos de 1,6 cento. Eu sou bem baixinha. Ah, ótimo. Qual o problema? Meu cabelo é liso. Ah, não sei. Eu... Ah, não sei se tá, assim... Normal. Não sou cabelinha, mas não sou musculosa, né? Não sou mais de arrematipalídeo, mas eu sou magrinha também. Você tá show, né? Eu tenho 42 quilos. Ai, tá bem mais magra que eu, amiga. Não pode nem doar sangue. Não posso nem doar sangue, é verdade. E no verão tá aí, vai usar cada biquíni minúsculo, né? Ah, espero, né? O que você faz aí em BH, Pamela? Eu sou dentista. É mesmo? Aham, acabei de me formar em odontologia. Falei em julho. Parabéns, parabéns. Vai cuidar das bocas de BH. Pois é, você não fica com antipatia, não? Do povo com bafo, os dentes feios? Ah, eu fico triste, né? Mas a gente cuida, tenta melhorar. Me conta, me dá uma dica aí. Eu tenho umas três pessoas que eu conheço que tem um bafo, meu amor. Daqueles que dá pra derreter uma parede. Então, se a pessoa fizer, fura. Mas eu morro de vergonha. De falar, né? Não dá. Mas como você fala um negócio desse? E os que eu sei são homens. Que como que a gente faz? Dá uma indireta, dá um house, um tubo de house preto e fala, chupa de uma velha esse filha da mãe. A gente precisa ser engraçado de falar, não, foi, você tá com um bafo, né? É chato que eu tô falando isso pros outros. Ah, não, é que a primeira dica é procurar um dentista, né? Pra saber se tá tudo bem, às vezes a pessoa tem malitose, ou então algum problema, né? Estomacal. Estomacal, exatamente, estomacal e aí acaba, né? Enfim, a gente tem que procurar um dentista. Primeiro procure um dentista, viu, Liz? Você fala pro chamei igual, por que você não procurou no dentista? Não dá, amiga, imagina. Porque você tem bafo. Bem, eu sempre escuto o programa e eu nunca sabia como era o rosto de vocês. Eu procurei, eu fiquei assim, chocada. Eu nem imaginava que vocês eram do jeito que vocês são. Não precisa falar isso. Eu imaginava, olha, vocês completamente diferentes. Você ficou chocada em Cristo? Você imaginava, você imaginou que o Alba era bonito e que eu era morena, baixinha e tatuada. Não, eu achei que você era, tipo, assim, eu achei que você era mais gérima, eu achei que você era mais, tipo, assim, porque a sua voz, não sei se me calem, eu tô chocada, você é muito diva, muito diva. Jura, amei, muito obrigada. Você tá achando que eu tô magra assim? Nossa, eu achei você mais gérima, diva, tipo, muito magra. Mas bom ou ruim? Fala a verdade. Muito bom, tá ótimo. Eu nunca passei tanta fome pra ficar magra, ainda mais por causa do verão. É porque ontem lá na TV um cara falou, ah, você tá muito magra. Acho que você devia engordar um quilo e meio. Vou tentar te falar, você devia emagrecer uns 50, né, fofo? Mas eu não falei nada e fiquei pensando, será que eu tô ficando daquelas pessoas magras com o cabeção? Não, mas tá bom, Lígia, tá boa. Tá ótimo. Ó, o papo tá bom. Obrigada, viu, Pan? Você levantou minha autoestima, enquanto a Bob tá aqui invejosa. O papo tá bom e daqui a pouco nós vamos saber sua história, tá, Pâmela? Tá. Fica aí. Missão Impossível, Jovem Pan. De volta com a Pâmela, a recém-formada dentista, 23 anos de BH, baixinha, faz academia, tudo em cima, né, Pâmela? Tudo em cima. E aí a Lígia perguntou se tá tudo bem com o namorado. Você falou que já tem um namorado. O que que é? Tenho. Qual que é a história de vocês? A gente namora, vai fazer seis anos ano que vem. E a gente começou no segundo, eu tinha 18, ele tinha 19. E a gente começou assim, ele queria namorar de início, eu não queria. E aí ele mudou, ele foi embora, né, mudar de cidade, ele foi fazer faculdade em outra, em outro estado, lá na região do Sul. Onde eu já tinha morado, né, eu morava lá. E aí acabou que ele passou no Enem, eu acho, e foi fazer engenharia naval, mecânica naval lá. E aí a gente tava ficando, e aí ele foi pra lá, ele queria namorar, e eu nunca tava querendo muito, tinha acabado de fazer os oito anos, a gente tava querendo mais a curtir. E aí ele foi. E aí quando ele foi, sabe quando você fica assim, vai, agora eu perdi um menino, vacilei, sabe? Devia ter, sei lá, ter feito mais, alguma coisa assim. Aí ele ficou morando lá e vinha pra BH todo mês, pra gente se encontrar, pra ele rever a família dele e tal. E aí, só que não tava dando certo o nosso relacionamento à distância, que a gente conseguiu uma vez por mês, né, quando ele vinha. Aí ele desistiu da faculdade e veio, voltou pra BH, pra continuar o curso dele na PUC. Ele está fazendo a PUC hoje. Mas ele continua fazendo engenharia naval. Ele é um filho da PUC. É, exato. Não é não, ele fala, não, lá, esse curso dele, que ele sempre quis fazer, ele só tinha lá no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Como não tinha aqui em BH, ele desistiu da mecânica naval e veio estar fazendo sua mecânica na PUC, né? Mas porque ele não tava aguentando, né, de saudade. Então, ao invés de futuramente ele consertar um navio, agora ele vai consertar um carro, um carrinho qualquer. É, mas... Eu não sei, né? Brincadeira. Mas aí ele tá em BH, então, ele largou o curso lá por sua causa. É, ele fala... Foi isso? Foi por mim. É, mas não foi só por causa de mim, eu acho, né? Mas também, foi sim. Eu não sei, é muito fácil. Eu acho que seria, eu me achar demais por lá que foi só por causa de mim. Ah, garota. Mas eu acho que foi sim. É, né? E o que você quer de nós aqui do Missão? Não, eu só queria que a gente ligasse pra ele, pra... Ah, pra eu falar pra ele o quanto eu gosto dele, o quanto eu tenho orgulho dele, o quanto eu gosto do nosso relacionamento, só pra ele. Agora, me diz uma coisa. Qual é o nome deste sujeito? Ah, é um nome difícil. Por favor. É Claver Augusto. Claver. Ah, pera aí, fala sério. Como? Exatamente, Claver Augusto. Mas quem que chama Claver? É tipo assim, olha naquela frase e você esqueceu de pôr a Claver. É, exato. Parece o nome de peça na válvula. Exato, é por isso, né? Já era um sinal. Claver Augusto é demais. Na hora que ele atender, vamos ter que cantar música. Lógico, né? Ah, gente, tomara que ele atenda. Tá, ele tá o que agora? Eu acho que ele tá na aula, mas eu espero que ele atenda muito. Não sei se tá acabando, né? Espero que sim. Não, com esse nome ele tem que atender, porque queremos saber a origem desse nome. Claver. Sim, tem mesmo. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Jovem Pan. Missão Impossível. Volta daqui a pouco. Missão Impossível. Jovem Pan. É a Jovem Pan e o Missão Impossível. Continuamos com a Pamela, a história dela, do namorado que foi pro Rio Grande do Sul fazer engenharia naval. Aí depois de um tempo ele voltou pra BH, ela continua em BH. E ela falou, é, eu acho que voltou por minha causa. Ele mudou o curso dele, enfim. Ela tem 23 anos e o nome dele é Claver. Tá, tá tudo bem entre eles. Ela só quer ligar pra dar um alô, que ela adora o programa, né, Pamela? Adoro. E ele tem quantos anos? Ele tem 24. Muito bem. E o que a gente mais quer saber nessa história é a origem do nome Claver. O que que é pra gente falar pra ele, gente? Declarar só? É. Tá. Não, sério, o cara chama Claver, eu vou ter que xingar ele um pouco antes. Vamos ligar pra mãe dele pra saber de onde que veio essa história? O que que ela usou no dia? Claver. Após o sinal, fale o seu nome. Vamos tentar de novo, Pamela. Ele deve estar no curso, né? É, ai, que droga. Que droga. Não, vamos tentar mais. Que droga, Pamela. Ai, por favor, atende, Claver. Claver. Ai, eu amei ela. Ele tem apelido, Pamela? Ah, não. Após o sinal, fale o seu nome e deixe o seu recado. Claver, que nome é esse? Muda esse nome. Troca esse nome. Change esse nome. Ai, que nojo desse nome. Ah, tem dó de dizer, tem um recado, a secretária desliga na nossa cara, que inferno. Claver Augusto. Ô, Pamela. Oi. Ah, deixa um recado pra ele aí no programa. Você deixa, a gente deixa também. Ah, ele vai escutar, né? Porque ele adora escutar também. Tipo, eu que ensinei ele a escutar, né? Apresentei o que eu gostei. Ah, não. Ai, vai adorar. Eu quero já andar num navio, no maior de todos, um cruzeiro. Ô, Claver, que nome, hein, filho? Isso não é um nome, isso é um destino. Isso é nome de peça de navio, né, não? Não é? Parabéns pela sua profissão e pela namorada, meu amor, porque conquistar uma menina dessa não deve ser fácil, não. Porque ela é gentil, carinhosa, fofa, especial e apaixonada, tá? Então invista no presente de Natal. E ela vai cuidar bem da sua boca. Hum, vai ficar com os dentão, hein? Não é? Ai, gente, obrigada. Ai, amiga, te amei. Adorei participar. Te amei. Qualquer coisa, você conta com a gente pra tudo. Tudo, tá? A gente te ama já. Eu amo muito. Bob, não sei. Eu vou ligar outra vez, porque eu amei participar. Acho justo. Beijo, Pâmela. Beijo, gente. Obrigada, tchau. Tchau. Sabe por quê? Tu não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Ai, que delícia. Sua Anitta e Wesley Safadão. Que é o melhor grito de todos. Vai, safadão. Vai, safadão. Posso cantar isso pra você, Bob. É bem sua cara também. É. É. Você sabe, né? O que você tá todo coxa creme hoje? Ele tá tão bonitinho, gente. Com jeans normal. Tá com uma camisa polo branca. Tá tão gato. Gostou? Muito. Tá lindo. É pra você. Aproveite. Ô, meu amor, você tá lindo. Obrigado. Te amo. Também te amo. Então vamos pra você. Falei de você, inclusive, ontem na TV. Tem um menino que faz as chamadas. Aí todo dia ele entra antes pra gente fazer a chamada do dia seguinte do programa. Ele falou que era de Piracicaba. Falei, é lá que tem o churrasco de peixe? Isso. Ele falou, é. Falei, tem um viado, Bob, que prometeu me levar e não me levou. Aliás, falou em Piracicaba. O pessoal do Senac de Piracicaba esteve aqui na PAM visitando e tal. Os alunos de Rádio TV. Abraço. Em breve, iremos pra Piracicaba. Eu e Lígia na Rua do Porto. Tô dentro. Vou comer peixe até o osso. Vão levar o chiro também? Bora. Apesar de que é chiro, eu só vai querer comer peixe cru, não? Vamos pro conselho. Posso mostrar minha barriga pra vocês? Porque eu já emagreci quase 5 quilos por causa da TV, só pra humilhar. Ah... Uia! Gostosa! 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 E olha como eu sou sexo. Gostosa! Gostosa! Vamos lá! Você fica imaginando o que tá acontecendo aqui dentro do estúdio, né? Vocês iam me tantos, vocês iam? Seu safadão. Mostrei um pedaço da calcinha, meu filho. Parece um coador de café. Se for pra fazer um café pra um estádio de futebol de tão grande e cheio de desenho. Sabe aquela coisa anti-sexy? Eu gosto disso. Lígia, ex pode ser atual? Depende, né? Produto bom, gente. A gente pode voltar a usar. Boa tarde, meu nome é Juliana. Sou acadêmica do segundo ano de medicina. Ai, você já é tão chique. Já adoro. Preciso de amigos médicos. Namoro um menino há um pouco mais de um ano. Bob precisa de psiquiatras. E nosso relacionamento está ok. No entanto, o que me preocupa é que de uns dois meses pra cá eu não consigo parar de pensar no ex. Já faz três anos que terminamos e depois de uns dois meses de bad após o término, nunca mais tinha pensado nele. Eu gostava muito dele, do meu ex. E eu acredito que ele gostava muito de mim na época. E eu era imatura e queria estudar, passar no vestibular. Ele, na faculdade, só pensava em festar bastante. Acho que dá pra imaginar o motivo do término. Depois de um tempo do término, ele tentou se reaproximar. Mas eu não quis. Quem estava na faculdade e queria festar desta vez era eu. O problema é que eu nunca fui muito de ficar pensando nessas coisas. Sempre fui muito focada nos estudos. Mas, dessa vez, sinto que isso está incomodando. Talvez todo esse pensamento começou quando o meu ex começou a namorar. O fato é que, de um tempo pra cá, eu fico com vontade de mandar mensagem, dizendo que o que tivemos foi bom. Que eu fico até com saudade. E pedindo se ainda podemos ser amigos ou algo assim. Como eu não consigo tirar isso da cabeça? Será que eu posso mandar mensagem contando tudo isso pra ele? Vou te ensinar a pontuação, tá? A pontuação seria, como eu não consigo tirar isso da cabeça? Será que eu devo? Pode ser também. Não, né? Tem duas formas. Além disso, tem o meu namorado atual. Me sinto muito mal em relação a essa situação por causa dele. Gosto dele. Talvez a conexão que eu tenha com ele não seja tão única. Ele é realmente uma pessoa incrível. Enfim, sinto que a situação dele é tão ampla que não dá nem pra explicar. Ele me valoriza. Esse atual namorado, certo? Combinamos em tudo. Então, como eu não consigo afastar o meu ex da cabeça? Ela tá bem, tá namorando, mas tá pensando no ex. É por causa disso aqui, ó. Sá, sá, saricando. Amiga, quieto o seu facho, sabe? Mais vale um peito na mão do que dois no sutiã. Você já tem o boy, você adora ele, falou que tudo dá certo. Bloqueia esse ex aí pra você parar de ver. Primeiro porque tudo que você faz um dia volta pra você, né? O cara tá namorando uma pessoa e você tá namorando outra. Se você gostasse mesmo do cara, você terminava com esse que você tá. E aí pagava pra ver, esperando ali o outro terminar. Mas já não tá sendo assim. Pode ser um fetiche, um tesãozinho. Uma vontade que você deve tá vendo as fotos do cara feliz. Mas isso aí é bobageada, é infantilidade. Sai dessa. Não vai nessa onda não, gata. Eu acho que é isso. Bloqueia o ex pra você não ficar vendo as coisas dele e fica com seu namorado numa boa. Se você não gosta do seu namorado, depois termina com ele e vê no que dá. Mas lembra sempre que tudo que você faz... Um dia volta pra você. Que bom que você não canta, né? Missão Impossível. Jovem Pan. Vambora aproveitar o final de semana que tá chegando. Vamos embora, Tico. Espero que arra muito sol. Ô sol, vê se não esquece. E me ilumina. Preciso de você aqui. Adoro o Vitor Clay. Ô sol, vê se enriquece. A minha melanina, eu amo, gente. Melanina, sol, me dá o tostral, me dá o bom humor. Mas sabe assim, fixa o cálcio nos meus ossos. Me sinto bem. Muita vitamina D também. Eu gosto da vitamina D, o Bob dá R. Vambora! Fim de semana tá aí. Bom final de semana pra você, Castanha. Muito obrigada. E vocês não façam nada que eu não faria. Você ouviu... Missão Impossível. Missão Impossível. Missão Impossível. Jovem Pan. Apresentação, Ligia Mendes e Bob Fernandes.